E aqui a gente está com a Cris Silva, atleta da Soul, com o Vick. Você tem uma página no Facebook? Tenho sim. Como é que é? Eu vejo suas orientações técnicas e com clareza didática, bastante elucidativas. Como é que é esse trabalho, Cris? Exatamente. A gente criou um canal no YouTube para passar um conteúdo a respeito de treinamento de ciclismo, dicas práticas e teóricas para o pessoal de ciclismo, já que é tão escasso de conteúdo, né? O nosso ciclismo aqui em português é muito escasso. Então a gente criou esse canal para passar um pouquinho do nosso conhecimento. E eu queria convidar todos vocês para ir lá no YouTube. O nome do canal é Alta Performance Assessoria Esportiva. E vai lá que tem muita coisa legal, tem dicas de treinamento, dicas de como se cuidar pós-treino, como se preparar para uma competição e tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado, valeu. E pede para o pessoal aí curtir a Sprint TV também. Eu vou compartilhar a galera do Sprint TV no meu Facebook também. Valeu, Lina. Obrigado. Parabéns pela vitória e pela página. Obrigada. Olha aqui o troféuzão. Gilson Alvarice. Valeu, Lina. Obrigado.